A Organização Mundial de Saúde recomenda que idosos e pessoas com comorbidades devem suspender as viagens por conta da variante Ômicron. Em São Paulo, três pessoas já têm o resultado confirmado para a nova variante. Um dos casos confirmados é de um rapaz que desembarcou no aeroporto de Guarulhos vindo da Etiópia no último sábado, quando testou positivo para a Covid-19. A amostra foi analisada pelo Instituto Adolfo Lutz, que confirmou hoje a variante Ômicron. Ele está isolado em casa, em Guarulhos. A outra confirmação é de um casal de missionários que veio da África do Sul no dia 23 de novembro, um dia antes da notificação mundial sobre a identificação da nova variante. O hospital Albert Einstein realizou o exame e confirmou a variante Ômicron. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, eles foram vacinados ainda na África do Sul, têm sintomas leves e estão em isolamento, em casa. O governo federal anunciou que precisa de mais esclarecimentos antes de ampliar de seis para dez países a restrição de voos para nações africanas. É uma resposta a uma orientação da Anvisa, que também defende que o Brasil passe a exigir imediatamente o certificado de vacinação para a entrada de viajantes. As restrições podem aumentar em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde aconselhou pessoas com mais de 60 anos ou com comorbidades a adiar viagens diante das incertezas provocadas pela variante Ômicron. Aqui no Brasil, a vacinação alcançou quase 159 milhões de pessoas com a primeira dose, perto de 134 milhões com a segunda ou a dose da Janssen e mais de 16 milhões e 400 mil com a dose de reforço. São quase 22 milhões e 100 mil infectados no país e 614 mil 754 vítimas. O número de pacientes em acompanhamento caiu para menos de 160 mil e os recuperados somam mais de 21 milhões e 320 mil, segundo o Ministério da Saúde. No exterior, o movimento é inverso, de aumento de infectados. A Coreia do Sul vive o recorde de casos da pandemia. Pela primeira vez, o país ultrapassou 5 mil registros diários. A pressão é grande para que o governo retome medidas mais duras de restrição. A Alemanha teve hoje o maior número de mortes pela Covid-19 em um único dia desde fevereiro. Foram 446 vítimas. Quatro pessoas já testaram positivo para a variante Ômicron no país. O diretor da Organização Mundial de Saúde celebrou hoje o início da construção de um tratado internacional para prevenção e respostas à pandemia. Segundo Tedros Adhanom, o acordo deve demorar meses para ficar pronto, mas é fundamental para coordenar estratégias. Na última semana, o vírus mostrou que não vai simplesmente desaparecer. Acabar com a pandemia é uma questão de escolha, disse Adhanom. A matter of charge.